Nesse vídeo você vai aprender 5 músicas de pop rock nacional com apenas 4 acordes simples. E aí, tudo bem com você Vinícius Carneiro aqui? Seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui deste canal. E no vídeo de hoje eu vou te ensinar como tocar 5 músicas de pop rock nacional com apenas 4 acordes, beleza? Vai ser bem legal pra você aumentar o seu repertório aí e chegar na sua rodinha de violão com tudo, tocando várias músicas novas, beleza? O que eu te peço em troca é apenas o like nesse vídeo, dá o like no vídeo pro YouTube distribuir esse vídeo pra mais pessoas e também se inscreva aqui no canal e ative o sininho das notificações pra você não perder nenhum vídeo novo, beleza? Então, vamos lá, eu vou te mostrar quais são os acordes e os ritmos que a gente vai utilizar pra tocar essas 5 músicas. Olha, os acordes que a gente vai utilizar são acordes bem simples, que você já conhece, que são os acordes de sol maior, o acorde de ré maior, o acorde de mi menor, e o acorde de dó maior. A gente vai utilizar aqui 3 variações de ritmo, tá? Mas são ritmos bem tranquilos, bem fáceis, você vai conseguir fazer bem facilmente. Então, vamos lá. A primeira variação vai ser a seguinte, você vai ficar tocando pra baixo e abafando as cordas, ó. Mais detalhadamente aqui, você vai fazer o seguinte, você vai bater uma vez pra baixo e vai bater duas vezes com a palma da mão abafando as cordas, ó. Vai alternando, ó. Essa é a primeira variação de ritmo que a gente vai utilizar. A segunda vai ser aquela batida de pop rock padrão, ó. Onde você vai fazer duas pra baixo, duas pra cima e duas pra baixo, ó. E a terceira variação de ritmo que a gente vai usar aqui pra tocar essas músicas, vai ser também uma batida utilizada muito em pop rock, que vai ser uma variação dessa aqui, tá? Vai ser o seguinte, ó. Você vai fazer duas pra baixo, duas pra cima, uma pra baixo e uma pra cima, ó. E a terceira variação de ritmo que a gente vai usar aqui pra tocar essas músicas, ó. Bem tranquilo. Agora eu vou te mostrar cada música, como que vai ficar aqui. Vamos lá? Ela dormiu No calor dos meus braços E eu acordei sem saber Se era um sonho Algum tempo atrás Pensei em te dizer Que eu nunca caí nas suas armadilhas de amor Vamos fugir Vamos fugir Deste lugar, baby Vamos fugir Tô cansado de esperar Que você me carregue Vamos fugir Pra outro lugar, baby Vamos fugir Pra onde quer que você vá Que você me carregue Que você me carregue Diferente de todos Diferente de todos que amei Nos seus olhos Quero descobrir Uma razão para viver E as feridas dessa vida Eu quero esquecer Olha que rapidinho Antes de a gente ir Para as próximas músicas Eu gostaria que você Me seguisse lá no Instagram Beleza? Arroba Vini Carneiro Tô sempre postando Conteúdos legais lá Dicas pra você Que tá iniciante no violão E mais um recado importante Se você tá começando A tocar agora Clica aqui embaixo No primeiro link Da descrição Onde eu gravei Um outro vídeo Que eu explico Sobre uma metodologia Que eu criei Que te possibilita Aprender do absoluto zero Até três vezes Mais rápido Do que com os métodos Convencionais Beleza? Então se você tá começando A tocar agora Tá perdido aí Com tanta informação Aleatória aqui no YouTube Clica aqui no primeiro Link da descrição Que esse vídeo Eu gravei especialmente Pra te explicar Sobre essa metodologia Eu tenho certeza Que vai te ajudar muito Vamos para as próximas músicas Sou passageiro Eu rodo sem parar Eu rodo pelos subúrbios escuros Eu vejo estrelas saindo do céu É o claro e o vazio do céu Mas essa noite tudo soa tão bem Ela achou meu cabelo engraçado Proibida pra mim No way Disse que não podia ficar Mas levou a sério o que eu falei Eu vou fazer tudo o que eu puder Eu vou roubar essa mulher pra mim Eu posso te ligar a qualquer hora Mas eu nem sei o seu nome Se não é eu quem vai fazer você feliz Se não é eu quem vai fazer você feliz Guerra E é isso aí Muito obrigado por você ter assistido esse vídeo Até aqui Espero que essas músicas Tenham te ajudado Pra você aumentar o seu repertório E chegar na sua rodinha de violão Arrasando Agradando todo mundo Com várias músicas novas De novo Se inscreve aqui no canal Se você não for inscrito Ativa o sininho das notificações E deixa o like aqui nesse vídeo Beleza? E comenta aqui embaixo também Com sugestões de novos vídeos Pra eu fazer aqui pra vocês Pra ajudar vocês aí Que estão começando a tocar violão Então te vejo aqui Em um próximo vídeo Valeu!